Nesta música vestime de mulher Mais injustamente são rejeitadas Li o legend na casa Contigo fui me envolvendo, tipo em faz de contas Namoro sério, como eu sonhei Sabes, não é pelo dinheiro que eu Apaixonei-me por ti, amore Quando voltavas do trabalho Todo embriagado de tu cuidava Defeitos eu suportava Por que, por que me rejeita Se eu tolero Teus defeitos Por que, por que me rejeita Se eu tolero Teus defeitos Tu és o meu vírus Meu vírus Meu vírus Tu és o meu vírus Meu vírus Meu vírus Tu és o meu vírus Meu vírus Meu vírus Meu vírus Tu és o meu dispensar E tu dizes para eu te deixar Diz-me como faço Se eu só lego por ti Diz-me como faço Diz-me como faço Meu vírus Meu vírus Meu vírus Tu és o meu vírus 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 Tu és o meu vírus 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 Obrigado.